Deus Poderoso, mostra a essa pessoa que o Senhor está junto com ela, que nada escapa dos seus olhos. Debaixo do sangue de Jesus, cremos que somos agradáveis e aceitos, e a nossa oração é ouvida sempre. Deus, a coisa mais incrível é quando a pessoa percebe que não está passando sozinho o que ela está passando. Mas que o Senhor está vendo tudo e está agindo, sem que a própria pessoa perceba. Assim como José, no Egito, tudo o que lhe passava, o Senhor estava vendo, provendo, e muitas vezes parecia que ele estava desamparado. Mas o Senhor estava agindo. E no tempo certo, na estação própria, houve um resultado visível. Assim, Pai, muitas vezes a pessoa está orando e pensando que o Senhor não está vendo, e pensando que o Senhor não está respondendo. O principal é isto, Pai. É ela entender que o Senhor está vendo, e que o Senhor está agindo, edificando a fé dessa pessoa, e preparando ela para o momento certo receber, aquilo que o Senhor já deu para ela na cruz do Calvário. Sim, Pai, o Senhor concedeu, agora o Senhor está edificando a fé e preparando a pessoa, para receber aquilo que o Senhor tem todo o prazer e alegria de dar, porque todas as áreas foram envolvidas na cruz do Calvário. Todas as áreas foram redimidas, restauradas, e a grande alegria do Senhor é que essa pessoa persevere. E perseverando, Pai, ela vai vendo, pouco a pouco, a sua fé crescendo, a sua fé frutificando. E é claro que o Senhor edifica a fé para confirmar a fé. Pai, não deixe essa pessoa desanimar, desistir. Muitas vezes ela orou, muitas vezes ela profetizou. E ela, muitas vezes, não entende o porquê o tempo está passando, e ela ainda não vê um fruto no visível. Assim como o lavrador, com paciência e perseverança, vê dia a dia que a sua colheita está mais próxima, mesmo que, olhando para o solo, ainda não tenha nada no visível. Mas ela crê. Ela crê e ela confia. A própria lei da natureza é semeadura, regadura, tempo e colheita. Imagine as leis espirituais que o Senhor jurou e prometeu. É impossível, Senhor, falhar, é impossível se for mentir. Sabemos, ó Deus querido, que na estação própria, essa pessoa vai colher cem por um. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus.